Bom dia pessoal, beleza? Rapaziada, acabamos de chegar aqui no Central Plaza, shopping aqui da Avenida do Estado Segundo evento do mês, todo domingo Todo segundo domingo do mês tem evento de carro antigo aqui no shopping Então vamos que vamos prestigiar o evento coberto hoje, mano, olha como é que tá aqui Olha esse evento Você é louco, mano Olha que coisa linda, mano Olha que... mano Tô abismado agora Não tem nada Tá filmando? Tô Uma voz bonita, hein rapaziada? Bonita, né? Bonita, né? Tô abismado agora Tá Tô abismado agora Tá É o que? É o que? Eita Tem que saber Aí tem coragem, hein? Fixona Fica de boa Fica de boa Fica de boa, né? Pega um pouco, a frente pega, né? Mas... Tranquilo É chapeada ou não É? Tem que ser, né? Tem que ser, senão não vai, mano A nossa pista aqui não é confortável, né, mano? Não vai, mano Da hora Parabéns pelo Fusca, mano Obrigado Parabéns mesmo Falou Vai, rapaziada Tá fixa, hein? É Da hora, mano Chapeado Olha essa Brasília Óbito demais, mano Tamo na porta aqui também, rapaziada Ó, se liga Eu acho que aquela ali é uma GMC, mano Olha o tamanho desse carro, rapaziada Cê é louco Olha o tamanho, mano Olha o tamanho daquela frente, mano Eu chutei... Eu chutei o nome do carro Não sei se é... Não sei se é mesmo Dá uma olhada, rapaziada Que que é isso, mano? Olha o tamanho do escalo, mano Cê tá doido Não, o Silvio Beirado, mano Olha o tamanho do escalo, velho Cê é doido, rapaziada Que grandão, mano Cuscão entrando também, ó Só com os cão Ó Que topa, velho A Zucca Óbito demais, mano E olha quem que a gente encontra aqui Busca e garagem Os caras representando novamente Rapaziada, se liga mano Olha isso aqui mano Que top mano Esse busco é lindo demais Você tá doido Olha E tem mais carro entrando Mais carro entrando A gente vai passar nos corredores aqui E depois a gente já vai ficar aqui na porta Top demais Esse busco é muito bom Que top Que top mano Olha isso Rapaziada, desculpa se eu passar Muito rápido aí mano Para mostrar Porque tem muito carro Para mostrar Que nada Muito carro Beleza Busca e chega Rapaziada Olha Olha isso que top Obrigado Estou chegando Rapaziada Toma Olha isso É louco É louco mano Lindo demais Olha isso Olha isso Olha isso Olha aqui ó Só um bonde Você é doido Rapaziada O que é isso Pode ficar Pode ficar Sem crise Obrigado Olha isso Bacona preta Bacona preta É louco Passando no meio Passando no meio Agora é um quadradão Olha aí Goiás quadrado Saverona quadrada Olha aí Parati quadrada Você é doido mano Olha aqui Olha aí Você é louco Você é louco Você é louco Lindo demais De verdade Olha isso Você é doido Mano Valeu Obrigado Só Santanão Apeu lá Santanão quadrado Vai chama Ué Caravan Nossa caravan Isso é louco Que moletom De verdade Agora eu vou mostrar pra vocês Rapaziada Um clássico Dos clássicos Mesmo Vocês vão ficar Nunca chocados Vou demenage Passando essa fila aqui Nessa paradinha Com vocês Tá bonita Bonita demais Muito linda Esse aqui também Tá bonito Essa leirona quadrada Rapaziada Rapaziada Eu tenho que jogar até as duas Até as duas Vai aí Vamos mostrar o chevetão primeiro Agora rapaziada Olha esse carro Olha esse clássico Cê tá maluco Olha isso Clássico demais É um Muito Muito Cê é doido Olha as rodas Olha o detalhe das rodas Ah não Não é o detalhe das rodas Não Mas Tope Show 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 demais O que vocês acharam desse carro rapaziada Deixa o like Comenta aí o que vocês estão achando Top demais De verdade De verdade Vamos ver por dentro Olha lá Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho Desse aqui Tem que tomar bastante distância Olha o tamanho Olha o tamanho Desse carro rapaziada Você tá maluco Grande demais Muito grande É porque pelo vídeo Vocês não vão ter noção Rapaziada Mas olha o tamanho Desse porta-mala É muito grande Grande e largo É grande e largo Olha Muito tom De verdade De verdade De verdade mesmo Cê é doido Agora é por dentro Rapaziada Olha aí por dentro Porque por vídeo Vocês não estão tendo uma noção Da tamanho Da largura dele É muito grande Aí temos esse daqui Isso aqui Ford De costume Tem que ter Não pode deixar de ter Um desse É o famoso Ford de Santo Amaro Lindo demais Olha É sério Não tem nem o que falar Rapaziada Ah freio Arroba a cena Chegamos na parte do Puma Rapaziada Olha Isso aqui Eu nem sei se eu já gravei Rapaziada Então eu tô gravando de novo Se aparecer duas vezes aí Mané Porque Eu tenho muito carro aqui Rapaziada Muito carro Acabo me perdendo Mas tá aí Quase dois Puma Vai ter que ter Aí Aí Ah Ah Pelo Olha Pode pedir mais Mano Aí o bugzinho Esse bugzinho aqui Tá top Se liga Tem até comando de rádio Chava Um deck Descaldando a amostra Do tamanho do carro Eu achei essas rodas Muito grandes Mas Tá valendo Rapaziada Vamos que vamos Aí Mais um bugzão Aqui é o bonde dos bugz Tem bastante bugz Aqui Rapaziada Esse branco com naranja É bonito Isso é bonito É verdade Tchau 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 Tchau